Onde minha saudade aperta é quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa a minha rava cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é uma ganha pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é uma ganha pra quem já tá fodido Onde minha saudade aperta é quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa a minha rava cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio nido Aí que eu sei das consequências Mesmas se envolvendo É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Que eu aderro pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio nido Aí que eu sei das consequências Mesmas se envolvendo É que vale a pena Vai na cama